Aproveitar que as duas estão aqui paradas, eu tenho um desafio pra vocês duas. Ai meu Deus, o quê? Qual das duas que é a melhor atleta? Eu. A Larissa, a Larissa é mais sedentária, então tu tá feio, Lain. Nossa. Porque a Larissa, a Larissa já é sedentária. Gente, eu chego assim, ó. Vamos aproveitar o ritmo de Olimpíadas, tá tendo, vocês sabem que tá tendo Olimpíadas? Não. Eu também, eu descobri hoje. Isso faz parte. O pessoal falou pra mim de manhã. Vamos na câmera lá, acho que eu tenho um desafio pra vocês, vamos lá, já vou explicar. Agora é sério? É, agora, não, pode editar eles mesmo, não tem problema. Vamos lá? Vamos, mano do céu. Ai, adeus. Eu quero ver as duas nas Olimpíadas. Aqui a gente já pode ver a disposição das meninas que é atleta, né, ó. Ó, você viu? Muito atleta. Ó, eu tô, pareceu no look já. Cadê o alongamento das atletas? Alongamento? Como que esse alonga? Nossa senhora, quase quebraram. Nossa senhora. Ó meu, ó. Como que é alongamento? Nossa. Eu já vi isso no meu canal, todo mundo já sabe. Eu já vi isso no meu canal. Três pulos de cada uma. Como assim, três pulos? É um desafio. Como assim, três pulos? Quem der o melhor pulo, vence. Você tem três pulos. Você dá um pulo, além de dar um pulo. Tá. Aí o pessoal vai deixar no comentário quem deu o melhor pulo, que vai ser a vencedora. Beleza. Pode ser? Pode ser. Parte, para o ímpar pra ver quem vai primeiro. Vai. Vai. Vamos um monte de pedra pra tesoura, vai, você ganhou. Eu ganhei. Não entendi, foi nada. Vai, o ímpar nosso, pode fazer. Vai, sobe então. Vai, bora. Eu? Você tem sapato, né? Pode ir de sapato. Ai, será? Ai. Ai, ai. Duvido levantar pelas folhas do pulo. Deixa o bilhete. Eu sou bom no mortal. Isso aí todo mundo já sabe. Lá vai. Eu tô com medo. Pera aí que eu tô gostada. Dá um pulinho só pra sentir o negócio aí. Vai. Larissa do céu. Esse é seu pulo? Não, você não tem noção. O negócio é bambu. É cama elástica. Não, eu nunca vou desse jeito. Vai, pula. Esse é seu pulo? Não, vai. Pula. Calma aí. Vai. Vai. Nossa. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Vai. Vai. Vai comigo. Aê. Tô com a criança aqui. Ai, senhor. E agora? É esse seu pulo? Você já perdeu pra mim, então. Vai, pula. Dá um pulo aí. Vou dar um mortal. Quero ver. Vai. Tenta cair de costa na cama elástica, vai. Costa? É. Ai, meu Deus do céu. Pega mais assim. Eu pulo e saindo caí. Eita, calma. Tô cheia de porra, menina. Eu tenho medo. Agora, sobe lá, Larissa. Sobe lá. É, agora é sua vez. Pode ficar em cima aí também. Ai, meu Deus do céu. Mostra lá os seus dons de acrobata. Só o pulo dela, mas eu vou a longe. Mostra o seu dom de acrobata. Vai, amor. Quero ver. Olha, o pessoal sabe nem ficar em pé no negócio. Ah, sei sim, velho. Pula? É, vai. Ai, meu Deus. Vai, amor. Oh, oh. Nossa senhora. Ih, Laine foi. Mas também você passou de costas. Não, porque você não sabia. Joguinho na sua. Vai, agora. Não, agora você tem outra chance. Eu vou fazer igual. Mostra as suas habilidades, então. Eu vou fazer igual. Vai. Eita. Você sabe que da mortal é facinho, né? É só você jogar assim, ó. Uh, de cabeça pra cair de costas. Você atira, meu brinco. Vai, eu vou tentar. Meu Deus, duvido. Você quer que eu dê um tutorial? Nossa, você consegue aí? Eu consigo. Duvido. Ó, você quer perder quanto? O ruim que quando eu subo aí, a cama balança tudo, ó. Ai, meu Deus. Vou até segurar aqui. Ai. Ó. A D do seu. Claro, e crede. Segura. O povo tá careca de saber que eu sou o rei da camela aqui da mansão dela. Duvido da mortal. Eu tô sem treinar, eu acho que eu ainda sei. Eu tenho medo da D. Ó. Vai. Nossa. Caramba. Pula, tu não faz? Ó, pula assim e joga assim, ó. Eu vou tentar. Vai, agora eu vou cuidar da Laine. Vai, Laine. Vai, Laine. Vai, Laine. Vai, Laine. Vai. Vai. Tentou. Agora, 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 agora tu vai ter que tentar também, Larissa. Eu não vou saber, não. Vai ter que tentar. Me dá o brinco. Vai ter que tentar. Tá brincando, sério, né? Vai, me dá. Eu não sei, gente. Vai, melhor que eu. Gente, eu tô com medo. Ai, que legal, gente. Fobrinho, vai. Eu não sei como que foi isso. Vai, pula. Pula aí e joga pra frente. É, isso. Isso. A Laine se jogou com mais fé, a Larissa botou a mão. Poxa. Não, 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 não. Tá empatado, não, não. Vai empatar. Eu acho que na minha visão tá empatado. Agora tem que vir um desempate. Quer empatar de novo? Agora é a vez da Laine. Poxa. Faz outra coisa, Laine, pra ver. Ai, agora eu não sei. Tenta dar um mortal melhor, então. Ah, de costa. Ai, eu não consigo. Vai, de costa, uma campanhalhosa de costa. Vai, empate. Eu consigo. Eu não consigo. Eu consigo. Ó, viu? Tenta primeiro. Ó, eu consigo pular de costa, bater o pé e já virar um mortal de frente. Duvido. Quer apostar quanto? Eu consigo, facinho. Duvido. Vai, faz o de vocês que no final eu faço. Faz o seu primeiro. Eu não sei pular de costa. Ó, eu já acabei de ir, é você. Eu não sei, nem de costa. É você, vai. É o desafio. Ai, eu vou de sacar. Não, vai. Ó, cuidado pra não se machucar. Ai, Ade, obrigada. Eu vou assim me jogar assim, eu não sei. Vai, tenta um pulo. Pular não dá. Vai. Ó, você pular, ó. Ade. Vai, faz alguma coisa. Mano, eu não vou saber fazer esse negócio. Você vai perder. Você vai perder. Vai, então? Vai, Larissa. É, esse foi o seu? É, esse foi o dela. A cambalhota foi de costa? Tenta agora, Larissa. De costa, duvido. Mano, eu não vou saber fazer esse negócio. Ô, minha cambalhota de frente foi sem mão. É, você ganhou da Larissa. Tenta dar uma cambalhota, Larissa. Vai, mozão. Tô com medo. Faz que você vai cagar. Vai dar uma boninha pra cima. Tá botando a boninha pra cagar. Vai, boninha pra cima, vai. Oxi. Nossa senhora, quase morre. Eu não sei quem foi pior. Ah, poxa, eu sei. Filma desse cantinho aqui. Segura lá. Filma dali, ó. Eu só sei fazer mais desse lado. Vai falar também, Larissa. Nossa, eu tô com medo de escorregar o cantor de meia. Vai, duvido. Bora. Duvido. Nossa. Mano do céu. Ai, ele doeu tudo. Eu tô ficando velho, Larissa. Tô indignada, ele sabe mesmo. Você viu? Respeita o pai. Ai, eu nunca vou saber fazer esse próximo. Mas também cai no nível da carne no chão, né? Nossa, mas minha barriga doeu. Começa o pai e vai de barrigada no negócio. Vai de barrigada. Vamos ver quem consegue sentar e ficar de pé. Fazendo três pozos. Esse é o meu desafio pra Larinha agora. Quero ver então. Três pozos. É, três pozos. Sem ser igual a minha. Pode ser do rodo? Tá bonita. Pozir do rodo. Vai, ó, assim, igual daquele jeito, Larissa. Eita, nós. Vai. Um. Ó. Dois. Três. Vai. Vai. Vai, hein. Tá bom. Faz o... Faz o... Faz o voo da galinha, Lani. Cai de bunda e sobe batendo o asa da galinha. Sai, ó. Vai. Eu falei, vai. Gente, ela é muito ruim. Meu Deus. Faltou mais duas. Não voltou? Vai. Comentem aí, meus amores, quem ganhou e quem perdeu, porque eu acho que eu ganhei. Eu ganhei porque eu fiz mortal de frente sem a mão. Ixi, desculpa aí. Então foi isso, gente. O vídeo de hoje. Gostaram desse desafio? Então dê muito like, se inscrevam aqui no canal, porque todos os vídeos aqui é como pancada. Uh! Falou.